Você tá na fila do supermercado com o Pierre quando percebe que esqueceu de pesar o tomate. O que é que você faz? Eu ia dizer pra ele ficar na fila e eu ia lá na balança pra pesar. Pra piorar as coisas. Você deixa o Pierre na fila, sai correndo quando aparece um carrinho desgovernado na sua direção. Eu corro o dele, né? Esse aqui é um dado de 20 lados. Se você tirar mais do que 10, você consegue correr pro outro lado. 12! Você pula por cima dele. E vou correndo até a fronteira pra achar a tal da balança. Quando você tá quase passando... Eu vejo a fila da balança. Ela sempre consegue piorar pra ela mesma. Tem uma fila gigante. Posso mentir também, né? Como assim? Meu filho é um bebê. Deixei ele no carrinho. Tu deixou um bebê? 16! A galera da fila acreditou. Você foi lá, pesou o tomate. Tem que voltar correndo porque o Pierre deve estar apavorado. E aí todo mundo da fila do tomate olha pra trás e vê que ele não era um bebê. Eu vou dizer que eu não conheço ele.